Ai, caralho. Pode dar um tapa na sua cara também, se é ferido. Agora tá na minha bunda, que tá durinha. Ai, que nojo. E o missão... Lá, 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 lá. É hora do conselho. Conselho? Conselhuda. Conselheira. Desconselhada. Ai, gente, não tem um que ali? Eu já adorei. Tipo, vai, né? Aqui. Meu nome é Laura, tenho 33 anos, 1,67, 58 quilos. Sou taurina e minha história é a seguinte... Pera que eu tenho que decorar. Ela tem 33 anos, 1,67, 58 quilos. E é uma taurina, né? Gosta de um dinheiro. Sou casada há 7 anos, tenho um filho de 4, sempre tive um casamento tranquilo e um marido que qualquer mulher deseja. Ela é uma pessoa ativista, né? Sou eu. Para que não me julguem mal, quero que entendo que sempre fui contra traições. Fiz uma viagem para um treinamento a uma ilha paradisíaca, até aí normal. Ai, super normal, né? Vou treinar uma ilha paradisíaca? Ilha paradisíaca, pra dar uma treinadinha? Quem nunca? Foi treinar o quê? Pra qual ilha você já foi, bota? Eu... Só se for aquela, você vai te chamar daquele filme? Ilha da fantasia, é onde tem o tatu, lembra? O avião, o avião! Respira. Vamos lá. Uma noite, um rapaz no Rio Grande do Norte me convidou para uma dança. E naquele momento, minha vida virou de cabeça para baixo. Porque o cara chamou ela pra dançar. Enquanto dançávamos, meu coração foi a mil. E isso foi recíproco da parte dele. Conversamos. Juro que jamais faria tal coisa, mas acabamos transando sob a pia do quarto onde ele estava. Gente! De pessoa casada, super protetora. Saiu, dançou, coração superou, sapeco na pia. E na pia é prático, né? Tá ali transando, depois já lavou, abre a torneira, tá novo. Foi a experiência mais incrível que já tive. No outro dia, chorei muito pensando na minha família e não quis mais chegar perto dele. Mas confesso que queria estar com ele o resto da semana em que estivemos nesse lugar. Nos apaixonamos de verdade e parece que conheço ele a vida toda. Nos falamos por mensagens umas 15 vezes ao dia e morro quando penso no que estou fazendo. Mas não consigo dizer que não quero. Ele quer mudar a vida dele toda por mim. Quer que eu vá embora pra gente ficar junto. Tenho medo de tomar uma decisão errada. Eu amo, ele me ama, tenho certeza disso, mas amo a minha família e meu esposo também. Nossa, que confuso. Choro a noite toda por culpa e no dia seguinte quero ouvir a voz dele. Isso está me matando, pois não queria fazer nada disso. Apenas aconteceu de uma forma que eu nunca pensei que pudesse existir na vida. Às vezes penso em morrer, pois estou sendo desonesta com quem sempre foi legal comigo. O que eu faço? Me ajudem. Um beijo no coração. Tá. Então é isso, Lígia. Beijo no coração, fala. A história dela, essa aí. Complicado, né? Primeiro que você já fez tudo antes de esperar pra ver. Pra ter certeza se você já não queria mais nada com o seu marido. Ou pra ter certeza se você está livre de corpo e alma pra se entregar pra alguém. Se a coisa realmente, do jeito que você está contando aqui, se está realmente apaixonada, vai viver essa paixão. Esquece o marido. Volta pra realidade. Olha o que você fala. Um marido que qualquer mulher deseja, menos você? Ou a gente não está pensando? Não estou julgando nada, não. Estou pensando junto com você pra você ver se vale a pena o show. A gente se apaixonar num primeiro momento, tipo quando você se interessa em alguém, já é intenso. Todo mundo é assim. Lembra aí você, na sua cabeça, quando você conheceu o seu marido. Você também deveria sentir essas mesmas coisas. Então o que eu quero dizer é que essa paixão aí com o cara, ela passa. Paixão passa. E amor não é esse... É uma coisa um pouquinho mais tranquila. Não acabei não, tá querido? O que eu acho é que você fez errado mesmo. Não precisa chorar, não precisa ter culpa não. Não rola esse trem de trair. Pensa aí agora no seu marido lascando o sapeco numa mulher em cima da pipa. De repente tem algum detalhe aí no meio, que o casamento não está bem, ela não disse. De repente ela já perdeu o interesse pelo marido. Porque a mulher não é tipo o homem que já precisa ter outra pessoa pra sair. Se o treino está ruim, a mulher é lá do bar. Sim, lógico. Homem sabe? Que já não é assim, sabe? Acho que aconteceu com ela. Não estava bem lá, né? Estava faltando alguma coisa. E é isso. Na sua falha, né? Que o outro se fortalece. Exatamente. Sempre diz. Gente, é o nosso conselho de missão e o nosso canal, Lígia. Tá aqui? Uau, uau, uau. O nosso canal, ó. Tá aqui. Se inscreva, participa, manda a pergunta que você quiser, tá? Mas já viu como é que é? Na pergunta grande, resposta grande. É isso. Até a próxima. Até a próxima. Gente, ó. Beijo. E na próxima, eu vou montar o look do Bob, tá?